Agora é a vela, agora é a vela, não me perdi a minha mão. Bora, torcida de Davi, cadê a torcida de Davi? Eu sou mais do Flávio. Eu não tenho preferência. A torcida de Flávio, cadê a torcida de Flávio? Foi frio. Tem que ter torcida, minha gente, vamos lá. Vai, Davi, vai, Davi. Vai, Davi. Bora, professor, comenta, professor. O nipom, o mipom.